Olá, artista da sublimação, tudo bem? O que está falando é o John, da Arte na Prensa. Quero saber se você quer aprender como você coloca a sua logo em várias estampas de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática? Se a sua resposta foi sim, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai aprender. Muito bem, para a gente estar aqui nessa aula, eu vou estar utilizando o nosso pacote gratuito que a gente liberou aqui no nosso canal. Eu vou deixar o card aí em cima, o nosso Super Kit Mães 1.0, que várias pessoas baixaram, já está com 3 mil visualizações, quase um vídeo, está com vários likes, vários comentários. Eu fico muito feliz em saber que muitas pessoas estão sendo abençoadas pelo nosso conteúdo aqui no nosso canal, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou descompactar o arquivo aqui que está lá no nosso canal. Lembrando que eu falei sobre colocar logo no nosso último vídeo, onde eu ensino a fazer um mock-up de máscara gratuito. Vou deixar o card aí para você estar olhando também. Beleza? Primeiro, eu vou te falar o porquê de fazer isso. É extremamente importante você fazer isso para você mostrar um certo profissionalismo para o seu cliente, porque você vai colocar a sua logo ali. Uma outra pergunta que sempre me fazem é se pode usar essas imagens para divulgação. Gente, pode sim. Por favor, essas estampas aqui são gratuitas para vocês, para vocês venderem mais. Eu preciso que vocês usem essas estampas aqui, divulguem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em tudo que é lugar, para vocês ganharem mais dinheiro. Eu preciso ver vocês vendendo. Essa é a missão da minha empresa com vocês, beleza? Essa é a minha missão pessoal com vocês, certo? Então, esses são os mock-ups, né? Que a gente disponibilizou lá, então você pode usar. Só que é mais interessante você colocar a sua logo aqui, que é o que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar primeiro do jeito, digamos assim, difícil, para quem não sabe usar o programa que eu vou estar mostrando. Então, eu vou fechar isso daqui e abrir o novo documento. Ativo novo, colocar 800x800. Então, você teria que vir aqui no Corel, importar a imagem uma por uma. Esse é o detalhe super importante. Uma por uma. Colocar a sua logo, uma por uma. Eu vou pegar aqui, ó. Ó, por exemplo, o nosso kit tem seis produtos aqui. Calcula, dá 120 estampas, isso, né? Então, imagina fazer isso 120 vezes. Meu Deus do céu, não precisa. Eu vou te ensinar como. Só vou te ensinar do jeito difícil, para você aprender do jeito fácil. Vou pôr 800x800. Eu vou usar, como exemplo, uma logo de uma cliente minha, a Ana. Ela contratou uma consultoria comigo, né? Eu vou estar entrando de brilho aqui para ela, as estampas dela já com logo aqui, porque ela contratou uma consultoria comigo, né? Então, vamos lá. Eu vou importar a logo aqui agora, né? Vou aqui, né? A logo dela é essa daqui, ó. A logo dela tá com fundo, mas não tem problema, né? Vamos supor que você, sei lá, se você tiver que deixar bem claro o WhatsApp, tudo isso aqui. É uma imagem que ela mesmo mandou, entendeu? Mas, às vezes, você pode fazer a sua montagem, colocar logo ali e tudo mais, certo? Vamos lá. Uma por uma. Vamos supor que a Ana quer pôr uma tag do Dia das Mães. Eu já vou estar falando lá. Por exemplo, eu penso aqui, ó. Você vai lá no Google, digita tag Dia das Mães, né? Eu vou colocar aqui, ó. Tag Mães. Eu vou clicar e arrastar lá. Né? Pronto! Fizemos isso uma vez. Eu vou ter que exportar. Ctrl E. Vem aqui. Salvo em JPG. Salvo aqui. Número 1. Imagina a Ana, que tá aprendendo a mexer no Corel Draw, e o Photoshop tem que fazer isso centenas de vezes. Se a Ana é mãe, se a Ana, ela trabalha com floricultura lá também, ela tem que fazer um monte de outra coisa. Gente, não dá tempo. E por isso que eu crio essas soluções, pra ajudar vocês a economizarem tempo e se concentrar na parte principal do negócio de vocês, que é a parte da venda. Né? Vou dar um ok aqui. Fica bom? Fica bom. Fica igual, vai ficar no outro. Entendeu? Só que imagina fazer isso um a um, gente. Não dá, né? Não dá. Então, o que que eu vou estar fazendo? A gente vai estar utilizando um programa chamado Photoscape. Né? É um software já atuído. Ele, ele não é muito, sei lá, ele não é recomendado pra criar stamp, pra fazer coisas mais difíceis assim. Mas ele tem uma função, se chama edição em lote, que é o que a gente vai fazer nessa aula aqui, que ajuda muito. Né? Que é pra colocar a sua aula aqui. Vamos lá. Primeira coisa, pra você estar baixando esse programa, você digita no seu Google aí, Photoscape, download, né? Aí você vai pro primeiro link que tá aqui. Eu vou deixar na descrição pra te ajudar aí também. Beleza? Você clica aqui em versão mais recente, né? É... Clica em download, é 20 MB, é leve, você não precisa chatear, ele é gratuito, você não precisa parar nada por ele, né? Já tá baixando ali. Assim que baixar, você... você dá sequência na instalação. Bom, já fez o download, eu vou dar um clique ali, certo? Pra iniciar a instalação, ele vai pedir aí pra você permitir alterações, você clica em sim, né? É um programa bem fácil de ser instalado aqui. Você clica ali em I agree install, né? Espero ele carregar todos os arquivos dele de instalação. Perfeito! Ali tá escrito, foi feita a instalação, e o Run Photoscape é pra abrir o programa. Você pode clicar em find it. Ele vai abrir uma aba lá, você pode ignorar isso daqui, ele só quer te instalar o programa, e em seguida, ele mesmo abre o programa pra você aqui, né? Com o tempo, posso estar passando algumas outras dicas do que esse programa ele faz. Por hora, eu vou te ensinar essa parte do editor em logs. Então, tá aqui do lado, editor em logs. Beleza? Vocês vão ver que legal que vai fazer isso daqui, gente. É muito prático. Então, a gente vai ter que colocar as nossas estampas lá no programa agora. Então, você vem aqui do lado, né? Você vai ter que navegar aqui onde tá a sua pasta. A minha não tinha na área de trabalho, né? Tá aqui, eu coloquei aula. Aqui, aula sobre como colocar de uma maneira muito mais prática. Daí, daí tá aqui na pasta SuperTitMans 1.0, vem em mockups, depois clica em canetas, confundo, e tá aqui. Você pode selecionar tudo aqui e já olha pra cá. Já apareceu ali. Inclusive, tá até no negócio da empresa. vou tirar aqui pra não confundir vocês. Você que tá começando, faça um por um, né? Tipo, um produto de cada vez. Pra não dar confusão pra você. Beleza? Então, vamos fazer os de caneta aqui primeiro. Clica aqui em objeto. então ele vai tá aqui, aí você clica em objeto, e depois vem foto 1. Eu já tinha alguma coisa no outro que eu tava trabalhando. Clica em foto, eu vou tirar ali, ó. Você clica nesses três pontinhos aqui, depois clica em foto. Beleza? Eu vou lá na minha área de trabalho, e clica na sua logo, no caso, né? Aí aqui, ó. Tá aqui a logo da Ana. Deixa aqui do lado. Beleza. Igual eu falei no mês que o vídeo, dá pra pôr uma tag também no Dia das Mães. Dá pra pôr aqui do lado, aqui, por exemplo. Vem lá, foto 2, a minha marca da W, na hora que eu li, eu não vou testar. Fica aqui, três pontinhos, foto, e coloca a tagzinha. Pra fazer essa tagzinha aqui, é muito simples, gente. o que você faz? Você vem aqui no Google, escreve Dia das Mães, PNG. Ô, Maninho. Oi. Dia das Mães, PNG. Aí você vai encontrar alguma coisa assim. Olha que legal a sua oração aqui, vamos ver se ele tá em PNG. Abrir imagem de uma nova guia. Botão direito, salvar imagem. Clica aqui, clicar a tag 2. Aí você vai encontrar várias tags aqui, você tem que encontrar alguma de charade, ou você clima do zero, caso você já tenha um conhecimento um pouco mais avançado. eu vou tirar essa daqui, pode ficar aqui em foto 2, tirar uns três pontinhos e tirar em foto, por tag 2. Ó, acho que ficou mais legalzinho. Pode por cima aqui da caneta, né? Beleza. Aí, se aparecer essa aqui, tem que ficar numa imagem pra aparecer alguma coisa ali. E ele já tá falando que vai fazer em todas, isso é muito legal. Aí o que você faz? Você clica aqui, em converter todos. todas essas estampas aqui. Converter todos. Eu vou salvar a minha área de trabalho, então. Vamos lá. Aqui, sabe numa pasta designada. Clica aqui, nesses três pontinhos de área de trabalho, nova pasta. Né? E o que é aqui? Mocaps com logo. E clica em OK. E clica em salvar. Olha só que rápido. pronto. 20 canetas da Ana já tá com a louro. Tá aqui, a pasta, ó. Então, assim, é muito mais simples, muito mais prático. E isso vai te ajudar muito aí a você mostrar um profissionalismo na sua empresa e você economizar tempo, beleza? beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você conseguiu ou não conseguiu. Vamos interagir aqui com a nossa comunidade da Arte na Presa. Beleza? Corte aí do livro na tua disposição. Um grande abraço, te Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho